Oi, pessoal! Como é o tempo que meia da festa no Brasil? Pedir pra mim com isso naquelas músicas. Estar aí com vocês que gostem, hein? Me senti uma sofrer. Me ensina a cruzar do fome. Gosto a desprezer. Tentei fazer uma bela quebê. Passei por cima das maneras. Achei que eu era o bastante. Mas nós fui cá, eu sei. Pentei em seu lugar tão feliz. Eu quis as coisas do seu giro. Queria ser muito contadinho. Mas nós ainda não sei. Até hoje não me diz o que é o meu tema do tema. Que te faz reclamar? Eu quero sumir. Outra coisa, outras palavras. E se encontra eu. Só na falta do seu amor. Mas sempre eu senti um amor. Que te faz reclamar? Que te faz reclamar? O que passa com os planos? Desposibilizar o seu que eu sei. Só sei que eu senti um amor. Que te faz reclamar? Que te faz reclamar? Eu quero sumir. 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 Obrigado.